Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? Bom galera, começando esse vídeo aqui, mais uma rotina diária né galera, indo trabalhar Geralmente eu vou de moto nesse caminho aqui, mas como hoje tá chovendo né, vamos utilizar o goleta né mano Tá aí pra isso mesmo, naquele rolezinho Ó o outro goleta aí ó, um ia colocando a água ali ó Provavelmente deve tacar junto também, pode ser né Queimado, tá vazando água ou alguma outra É... Um puro na mangueira, alguma coisa assim Eu já fiz esse serviço, fiz a revisão lá galera, deu tudo certo né Tá tudo tranquilo agora que o... A... A junta do goleta aqui agora, tá de boa Não dá pra utilizar, bem tranquilo São rolezinho pra nós trocarmos só uma ideia mesmo mano Não tem nada de especial nesse vídeo, nenhum tema específico né Mas vamos gravar esse rolezinho aí Vai que a gente acaba pegando alguma observação diária né O que que eu não gosto de... Olha aí ó, pra vocês terem uma ideia Eu não pego essa ida aqui, eu pego a volta né Mas olha o trânsito que já tá se formando Provavelmente aconteceu alguma coisa ali pra frente né Esse aqui é o contorno leste de Curitiba, tá ligado Ele aqui em São José dos Pinhais né Contorna tudo Curitiba e na região metropolitana aqui Ontem pra ir de moto Pra voltar ali cara Essa hora tava tudo travado Sorte que tava de moto né Aí eu fui... É... Fazendo o corredor ali Tranquilo Mas se o cara tá de carro Eu ia chegar atrasado no trampo certeza mano Ó a faquina aí ó Da hora Tá trampei aí há muito tempo Quase seis anos Acho que ia chover mais cara Esse que eu fico de cara né Sai de casa Quando eu tô de... De moto Ah não vai chover, vou de moto mesmo Pra ir mais rápido né No meio do caminho desaba a água Chove Meu Deus do céu Parece que cai o mundo Aí eu digo Vou de carro Porque vai chover né Não chove Mas faz parte mesmo né cara Espero que eu não pegue esse trânsito mano Não pra ir pra lá tá de boa Nossa velho Olha aí aqui ó Isso que eu falo Mas se formou o trânsito Ah galera Agora isso aí vai a... Nossa Vai uma hora Mas mesmo pá Dependendo do que aconteceu né cara E direto acontece acidente Essa BR aqui Os cara é muito... Como é que eu vou dizer Os cara marca muito pra dirigir tá ligado Que nem aqui ó Pra entrar Tem nego que vai até lá em cima E não entra ou para o carro mano Aí já dá confusão Olha o retrovisor Não tá vindo ninguém Já ainda na frente mano Não fica esperando Numa dessas aí que acaba Ocasionando Incidente né cara E sempre tem que andar Olhando pro retrovisor né mano É umas dicas básicas aí Pra quem Tá iniciando aí na Dirigindo Aprendendo a dirigir Cada dia eu faço um videozinho Explicando também Dando umas ideias aí Pra quem Começa a dirigir E tem medo de pegar BR Algumas coisas assim né Porque eu vejo Tem muita gente que já percebeu cara Provavelmente já viu alguém Que anda assim ó Pessoa segura aqui no volante Uma firmeza aqui ó Parece que vai quebrar o volante Na mão dela Tão firme que ela segura E só olha pra frente assim ó Ela não olha nem pro retrovisor aqui Nem pro retrovisor lá Entendeu? Ela olha só aqui ó Então essas pessoas Tem que tomar cuidado mano Que pode realmente É... E ocasionar Algum acidente Porque ela tá tão Tensa aqui olhando pra Pra frente né Que ela não olha pro retrovisor De repente ela pensa Ah vou mudar de faixa Ela tá aí só joga Entendeu? Isso acontece Muito cara Então você tem que tá Meio que sempre Ligeiro né Aquela reduzida pra passar Que o caminhão tá meio ameaçou Aí mano Aí ó Reduziu Aí que barulhinho Só no escavamento Não sei se vocês estão escutando Mas ó Eu gosto dessa parte Aqui também ó Acelerou Vou mandar pra direita Só pra reduzir Quer ver ó Só pra Parar de se acelerar E fazer o barulho Do escapamento Quer ver? Ó que da hora Porra Gosto demais Aí eu falei pra vocês Galera Olha quando ela tá Andando a BR Olha o trânsito que tá Já cara Isso que eu falo Você vindo trabalhar De carro aqui de manhã Olha aí cara Só vem nesse tempo Assim ó Na chuva mesmo Esse pior Dá assim ó De travar a BR Galera né Só em chuva não Cara Às vezes dia de sol Mesmo aí Às vezes acaba acontecendo Um acidente Alguma coisa ó Se perde Cara Olha onde que tá lá A fila de carro Mano Isso aqui era pra ser Um fluxo constante né Mas olha onde que tá Esse carro lá Meu Deus do céu Estão voltando galera Acontece muito isso né Pessoal que Não presta atenção Quando você tá dirigindo Cara Você tem que olhar Mais nos retrovisores Né Dos três retrovisores Do que você olhar Pra frente Porque a tua visão Periférica Você tá vendo aqui Então de relance Se olhar no retrovisor Quando você tem alguma coisa Na tua frente Você consegue perceber Agora se você tá olhando Só pra frente aqui Vai mudar de faixa Ou parar o carro De repente Ou jogar o carro No acostamento Você não viu Quem tá vindo Você não viu Se já tem Alguém fazendo Uma ultrapassagem Entendeu Aí que acontece De você acabar Ocasionando um acidente Às vezes você Não sofre o acidente Mas você acaba Provocando um acidente Porque por exemplo Se eu mudo De repente Do nada Que a faixa Pra cá Pra esquerda Ou pra direita Quem tá vindo atrás A pessoa Se assusta Ou joga pra outra faixa Ou freia com tudo Aí acontece o acidente Aí você vê Que muito acontece Porque a pessoa Não para no local Ela ocasiona o acidente E vai embora Porque ela acha Que ela não ocasionou Às vezes Mas só que a ação dela Que provocou Sei lá O desespero Dos motoristas E acabou provocando Um acidente Então isso tem que Tomar cuidado É gostoso andar de carro De moto Mas isso aí Você tem que estar Sempre preocupado E sempre preocupado Com os outros Cuidando mais dos outros Que o próprio de você Se você tem consciência Que você tá fazendo Você começa já A prestar atenção No que os outros Vão fazer Bora pegar 277 aqui Até boa Desculpa galera Uma tosse Mas eu tenho certeza Se eu tivesse vindo De moto hoje Estaria chovendo Mas chovendo demais Ontem voltando do trampo Hoje é sexta-feira Ontem na quinta-feira Eu tava voltando do trampo Tive que parar No posto ali Porque Ameaçou uma chuva Começou a pingar Coloquei a capa de chuva A hora que eu terminei De colocar a capa de chuva Entrei na BR Abriu o sol de novo Mas penso num cara Que ficou feliz da vida Ponto cego Vocês viram? O cara da motinha ali Se eu entro e jogo Com tudo o carro De repente Eu tinha derrubado ele Eu não tinha visto ele Mas eu Como eu ando de moto Sempre Sempre o espaço assim A hora que eu vou Entrar com o carro Na BR Eu dou uma Eu ando um pouco Olho bem no retrovisor Dá uma olhada Com a cabeça Pra fora do ângulo Do retrovisor Pra ver se não tem Alguém vindo de moto Porque acontece muito Aí às vezes Você acaba derrubando O cara da moto ali Mas não é nem porque Você quis Nem porque ele tá errado Porque realmente Você não viu Entendeu? Então isso você tem que ficar Ligado A hora que você tá andando De carro De moto Passar o carinha aqui Mano Porque eu não gosto Pra trás dele Vai que né Acho que limpar Esse para-brisa Mano Tá uma Uma sujeira A hora que eu Tô evitando De acionar o limpador A hora que eu acionar Vai fazer uma sujeira Danada no vidro Ele pegou pó ontem né Tô na rua Pegou pó pra caramba E Tem que ver ó Aí ó Sujeira que ele fez ó E eu tô sem o O kit de limpador De para-brisa lá Que vai a O esguichador né Esse carro tá sem Eu tenho que pôr nele É mais uma coisa Que eu quero Colocar aqui no meu gomento Entendeu? Vai pra frente Juntar o dinheiro Pra poder instalar Certinho ali Eu já peguei o carro Sem isso Provavelmente tiraram Essa aí Pra poder vender Certeza Aí venderam a peça Ficou sem o carro aqui Aí eu comprei o carro Já sem isso Faz três anos Que eu tô pra pôr isso aí Mas acabo não pondo Acabo fazendo outras coisas E acabo deixando de lado Essa situação aí Mas quero fazer isso aí também Porque ó Muitos acidentes Acontecem na BR Por causa de De velocidade Nas duas coisas É o cara que anda Muito rápido E o cara que anda Muito devagar O cara que vai pra Essa sujeira Meu Deus do céu O cara que anda Muito rápido Na esquerda Tá ligado O cara vai passar Por cima Por todo mundo Aí tem hora Que o cara Que tá na esquerda Na frente dele Não consegue jogar Pra direita Pra poder ele passar Aí que a brilhante ideia Do cara tem Ele vai passar o que? Pela direita Aí ele joga pra direita O que ele joga pra direita O carro da frente Joga pra direita também Aí cara Tá feito Ele cata a tanta velocidade A única coisa que ele tem que fazer É frear e jogar mais pra direita ainda Aí que acontece Do carro sair da pista Ó o outro Querendo dar faixa Pra ele tá na minha frente Aqui ó Ela veio de lá Ela viu que eu tava Na frente dela Que não tinha como ela passar Mas ela deu certo E tava jogando o carro Ela só tava esperando Que eu saísse pra ela entrar Entendeu? Essas coisas Tem que ficar ligado sempre Cara Nossa Olha aí Tem que limpar Esse para-brilho Final de semana mesmo Cara Lá lá vem Ó Galera Só um rolezinho Só pra trocar uma ideia Passar algumas dicas aí Né Pra quem tá começando Mas eu quero fazer um videozinho Mais massa Pensar bem Nessas situações Porque a gente tá falando Que conforme vai acontecendo Aqui No rolê Vai dar tensão Né cara Se o cara Tiver atenção No que tá fazendo Evita muito O acidente É isso aí galera Chegando ao final Do rolê galera Chegando aqui no trampo Já na empresa Beleza Então galera Se você não é inscrito aí Deixa seu Sua inscrição Pra dar aquela moral Comenta aí no vídeo O que você achou do vídeo Deixa seu like Beleza Até o próximo Não sei como vai subir Esse vídeo aqui Só de um rolezinho Não sei se ficou muito bom Também a A imagem dele Mas a gente vai dar uma Verificada depois Beleza Olha aí galera Nossa senhora Se eu for reto aqui É o pedágio Do 277 Caminho das praias Aqui do Paraná Vai dia Que eu quero pegar O boleto E descer pra praia Com ele E gravar um vídeo Pra vocês Descendo ele Na serra ali Beleza Então valeu galera Falou e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau